Buenas! Vamos a mais um Corre Junto especial Asics Lumi Club e hoje a convidada é Paula Narvaez, ou Corre Paula, mãe da Malu, 16 anos, e do Nicolas, 4 anos. E quando o assunto é internet, pode-se dizer que ela é pioneira. Teve o primeiro blog de corrida voltado ao universo feminino. É uma mulher que sabe o que quer e que encoraja várias outras. Quer conhecer mais da história da Corre Paula? Vem comigo, porque o papo por aqui é em movimento. E eu tô aqui no Parque do Povo. O meu treino hoje é com ela, Paula Narvaez. E aí, Paulinha? Bom dia! Bom dia! Energia boa, tudo bom? Tudo ótimo, o dia é lindo. Bem-vinda ao Corre Junto. Obrigada pelo convite. Enfim, um sol em São Paulo. Nenhuma nuvem no céu. Boa! Vamos nessa, então. Nosso treino vai ser iluminado. Partiu? Bora! Bora! Vamos nessa? Trotezinho bem fofoca, tá? Pra gente começar, como a corrida entrou na sua vida? A corrida entrou na minha vida meio por acaso. Eu comecei a trabalhar na redação da revista de corrida, a única revista de corrida que tinha na época, que era a O2. Comecei a viver e me apaixonar por esse universo de corrida. E, né, foi inevitável. Eu ir pra rua, fazer minha primeira prova e naquela primeira linha de chegada eu me apaixonei. Entendi que eu queria aquilo pro resto da minha vida. Eu tinha 24 anos, 23 anos. E qual foi a sua primeira prova? Circuito das Estações, 10 quilômetros. Fiz em 49 minutos. Uau! Fui bem até! Já mandou bem logo de cara. E na época eu era super novinha, eu saia muito à noite, fumava. E aí eu fui trocando a vida louca, à noite pelo dia, cigarro pelo esporte. E aí aquilo, né, me trouxe até aqui. E como foi receber o convite pra correr a Maratona de Paris? Ah, esse convite me pegou muito de surpresa. Eu tava falando, né, e pensando muito ativamente sobre como uma maratona não caberia, um ciclo de maratona não caberia na minha rotina hoje, porque eu tô fazendo faculdade de nutrição, eu tenho dois trabalhos, dois filhos, e eu falava, gente, não daria pra fazer. E aí caiu no meu colo, né, ir pra Paris. Então, foi confuso na hora, né, mixed emotions, mas maravilhoso, assim, tá me desafiando como nenhuma outra maratona. É, eu tô muito feliz, assim, de tá conseguindo, aos trancos e barrancos, conciliar tudo, né, os treinos, trabalho, filho, família, comida, porque eu cozinho duas vezes por dia, eu cuido pessoalmente da alimentação da minha família. Então, eu fico com a barriga no fogão, a barriga no computador, o tênis no treino, e vamos embora. É isso, mulher. Ó vai, ó vai. Paulinha, você sempre treinou pra performance. O seu melhor tempo em maratonas, até hoje, é 3 horas e 4 minutos. Pra maratona de Paris, você escreveu alguns dias que quer correr rápido, mas também quer se permitir se emocionar e se envolver com essa oportunidade. Como que você tá trabalhando pra conciliar razão e emoção numa distância que você já tem intimidade? Bom, meu melhor tempo antes de Chicago era 3 horas e 21, e com mudança de alimentação, principalmente, eu baixei meu tempo pra 3 horas e 4, que foi uma grande surpresa pra mim. Mas maravilhosa, né? É, óbvio que eu gostaria muito de baixar esse tempo, não sei se vai ser nessa maratona, não sei se é nesse momento, gostaria que fosse. E tô tentando me encontrar, quem sou eu nessa maratona, né? Eu tô fazendo sessões de coaching com a Vanessa Protazio, maravilhosa, do Rio de Janeiro. E a gente tá tentando descobrir quem eu quero ser nessa maratona. Eu quero ser o mais rápido que eu puder, mas eu não quero deixar de aproveitar aquele momento, o momento que eu vou viver em Paris. E isso costuma acontecer um pouco com os corredores rápidos. A gente, é, aliás, os mais rápidos, né? Eu não tô na categoria mais rápidos, os mais rápidos que fazem abaixo de 3 horas, eles meio que se desligam, não, eles são. E, então, é inevitável você meio que não perceber aonde você tá e tal. E eu não queria isso em Paris, eu gostaria de estar presente ali e correndo muito rápido. Não sei se isso é possível, eu tô tentando descobrir ainda. Mas, tô num ciclo feliz de maratona. E se eu puder fazer a minha mais rápida lá, vai ser maravilhosa. Tá na mão do universo, né, gente? A gente não manda na natureza. Tem que acordar num dia bom. A maratona é uma prova que me coloca muito medo ainda. Ela me traz muita ansiedade. Na véspera da prova, eu fico... O puro cortisol. Então, assim, eu sempre tenho medo de maratona e acho que sempre vou ter. Mas, na hora que larga, o negócio muda. E a gente vai. Compartilha um pouco com a gente, assim, qual é o seu papo com a Vanessa? Quais são os pontos que ela pede pra você trabalhar, pra encarar um desafio? Que você mesma disse. Apesar de você já ter feito várias vezes, a maratona é sempre uma maratona e a gente tem que ter respeito. Sim, a maratona é quase uma entidade, né? E os meus papos com a Vanessa são maravilhosos. A gente se encontra de sexta-feira, né? Antes do meu longo. E já depois de uma semana agitada de treino, eu conto pra ela como eu me senti em cada treino. As minhas falhas, o que eu percebi que eu posso melhorar. Na última sessão, eu contei pra ela que no meu treino de tiro, eu não tava corpo presente. Eu pensava em várias coisas ao mesmo tempo. E a gente tá trabalhando isso, assim. É muito legal, eu recomendo. Eu confesso que antes eu não acreditava muito nisso, assim. Já, conversar com alguém pra me ajudar. Mas, assim, a Vanessa é uma corredora de 68 anos. Vocês vão ver a foto dela. Então, assim, uma pessoa como eu, ela tem muito a ajudar. E, então, essas conversas estão me dando muita segurança. Entender quem eu quero ser. Entender o tempo que eu quero fazer. O tempo que é possível eu fazer nessa prova. E o que eu quero entregar pra quem me escuta, né? Pra vocês. Eu não quero me envaidecer por estar nesse projeto. Não quero me achar especial. Eu quero poder tocar a vida de outras mulheres que não correm ou que não acreditam que são capazes, né? Então, esse é o meu objetivo com esse projeto. Bom, há alguns anos você tá na internet encorajando várias mulheres. Uma conversa aberta com quem quer falar contigo. Como que essa troca te beneficia no esporte? Bom, o Corre Paulo nasceu ali na minha época de redação, J2, né? Em 2008, 2009, mais ou menos. Não existia nada de corrida pra mulheres. Não existia nem tênis de corrida pra mulher, quase. As marcas não traziam muita coisa pro Brasil. Roupa. Então, eu comecei meio que junto com o mercado. Eu tava vivendo um dia a dia ali de corrida, respirando. E eu sentia, eu sempre senti necessidade de compartilhar as minhas coisas com o assessor. Então, eu tava vivendo aquilo e senti necessidade de compartilhar. Foi aí que nasceu o blog, né? Eu tenho plena consciência e muita gratidão por vocês. Porque eu sei que tudo que eu vivo na corrida, tudo que eu já vivi na corrida, é porque vocês me dão moral, vocês me dão audiência, vocês enriquecem as conversas no que eu posto. Eu não tô falando sozinha ali, mostrando selfie minha pra ninguém. Então, eu fico muito feliz de poder contribuir na vida de vocês e muito grata pelo retorno. Então, se hoje eu tô nesse projeto com a AESES, é porque vocês me dão moral. Paulinha, qual ensinamento que a corrida te trouxe? Vários ensinamentos, né? Cada momento que eu vivo na corrida, porque a nossa vida não é linear, né? A gente tem ondas ali. Então, cada momento que eu vivo na corrida me traz alguma coisa, né? Nesse momento em especial, eu tô aprendendo a estar de corpo presente. Porque eu tô fazendo muita coisa e treinando. Então, às vezes eu tô treinando pensando em outra coisa. E eu tô tentando estar de corpo presente, viver agora mesmo, sabe? Mas já aprendi muitas outras coisas, como acreditar na minha força, acreditar que quando a gente acha que acabou a energia, que a gente vai morrer, a gente consegue mais um pouquinho. Aprendi que com organização a gente consegue, sim, alcançar os nossos objetivos. Mesmo que ninguém ao redor acredite na gente. E olha que eu já tive muita gente, principalmente homens. Homens aí da internet, homens vaidosos da internet, desencorajando, né? Eles gostam de anular as conquistas das mulheres. Então, assim, a corrida me ensinou a lidar com esse tipo de coisa. E cada ciclo é um ensinamento. Cada momento, na pandemia, treinar na pandemia me ensinou muito sobre o valor da minha saúde, da minha liberdade, né? A gente ficou preso em casa. Então, quando eu saí, eu quase chorei de felicidade. Então, são vários. E se eu posso dar um conselho, né? Como corredora aí, véia, aproveitem os ensinamentos. Saibam ler os ensinamentos que a corrida traz, porque são muitos e a gente leva pra vida. E qual palavra, pensamento ou frase que você vai levar contigo pra essa maratona de Paris? Quando a gente acha que não vai dar certo, vai dar certo sim. Eu espero que seja esse o pensamento, né? Eu tô no meio do ciclo, na fase específica mais dura. Alguns novos aprendizados devem vir aí nesse momento. Então, acho que eu nem tenho ainda essa frase formada. Mas, eu queria, acima de tudo, ser feliz nessa prova. É, viver o presente ali e ser muito feliz, sabe? Correr em Paris, gente. É, tipo... Boa! Deu meia hora, praticamente, hein? Obrigada, companhia. Delícia, tomando sol. O meu trote leve rolou contigo hoje. Papeando, conhecendo mais da sua história. E pra finalizar, eu queria que você comentasse qual o sentimento de fazer parte do Lume Club, com mais cinco mulheres, que juntas estão treinando, trocando experiência, papeando e se preparando pra fazer a maratona de Paris. Pra mim, é uma grande honra fazer parte desse projeto. Eu acredito que nada acontece por acaso, como eu falei. O universo colocou isso na minha vida, porque tinha um propósito. E eu acho que isso da gente se conectar tem um propósito muito grande. Talvez a gente não entenda agora, mas a gente vai entender depois. A gente, com certeza, vai tocar a vida de outras mulheres. A gente vai tocar uma vida da outra, como a gente já tá tocando, né? Então, eu sou muito grata e tô muito feliz. Por isso que eu tenho afirmado pra mim mesma todos os dias. Eu quero ser muito feliz nessa maratona. Porque eu estou tendo um ciclo, embora tumultuado, muito feliz. E essa troca com vocês é única. Pra mim tá sendo muito incrível. Boa! Pra mim também. Tá sendo muito incrível. E cada vez mais que eu conheço vocês, mais eu tenho a certeza de que esse grupo é um grupo forte, é um grupo positivo. E que, cara, são mulheres de verdade, que tem o seu corre no dia a dia. E que estão se preparando pra um desafio juntas. Então, assim, vai ser uma baita experiência. E unidas, né, Má? Eu acho que ainda existe um pouco de rivalidade aí entre as mulheres. A gente quer reforçar aqui. E a gente junta é muito mais legal, é muito mais forte, né? Bom, sem dúvida. Como não enxergam isso, né? Demorou, né, gente? Valeu, Paulinha. Obrigada, companhia. Esse é o Corre Junto, gente. Hoje foi com Paula Narvaz. Ah, corre, Paula. A gente volta com mais. Valeu!